Francinaldo Alves teve o seu veículo roubado no dia 19 de outubro. Poucas horas depois, a polícia acabou encontrando o veículo. O problema é que a aparelhagem de som foi roubada, ficou apenas a carcaça. O veículo foi trazido aqui para a central de flagrantes e, segundo o proprietário do veículo, o som foi restituído, mas para uma outra pessoa. Como foi que aconteceu? Eu fui assaltado dia 19, por volta das 2h57 da noite, da madrugada. Isso no bairro Tancredo Neves? Isso, no bairro Tancredo Neves. No sábado eu dei entrada na Polinta, fiz o BO, registrei o BO. E no sábado, por volta de 6h30, o pessoal do 6º batalhão entrou em contato achando o meu veículo. Chegando lá, cheguei até o local, fiz o reconhecimento do veículo. E, em questão de 40 minutos depois, eu fui informado que minha aparelhagem de som se encontrava aqui na central, juntamente com os vagabundos que foram encontrados. Chegando aqui na central, antes disso, o Cabo Souza perguntou como era minha aparelhagem de som. Eu mostrei para ele todas as minhas notas fiscais e falei, informei como era minha aparelhagem de som e seguimos aqui para a central. Só que chegando aqui, o delegado Antônio Maria fez a restituição dos meus aparelhagens, de tudo que era meu, para o nome de uma pessoa de Cássio. Ou seja, ficou apenas a carcaça do som. Exatamente. Eu fiquei com prejuízo. Chegou aqui, ele tinha dado entrada como se a aparelhagem de som não fosse dele. E eu conversei, argumentei com o delegado Antônio Maria, que logo em seguida ligou para a pessoa que foi restituída o aparelhagem de som, o senhor mesmo não demonstrou e nem comprovou nenhum documento fiscal, e o delegado Antônio Maria entrando em contato com ele, ele mesmo na ligação, na frente dos policiais, o Cabo Souza e os demais policiais que estavam na frente do delegado, ele mesmo falou que tinha levado, restituído, tinha pegado todos os meus materiais de som, porque queria que a vítima ficasse presa, o vagabundo queria que ficasse preso, vagabundo. Sendo assim que me entregaria aqui na central a minha aparelhagem de som, só que nisso, do dia 19 para cá, estou correndo atrás e nada foi. Agiu de má fé e até agora não apareceu? Até agora não apareceu. E aí estou num prejuízo praticamente de 7 mil reais. Fui na casa da pessoa para tentar conversar com ela, para devolver, ela disse que não vai devolver de forma alguma. Essa pessoa ainda se encontra com aparelhagem de som? Ainda se encontra com aparelhagem de som, faz pouco da minha cara. Infelizmente a gente não pode fazer nada, a gente tem que esperar pela justiça. O que a polícia diz em relação a essa situação? A única coisa que foi informada, até mesmo os policiais que estavam aqui no local, eles falaram que acharam suspeito. O rapaz estava levando aquele material, quando ele soube que estava vindo outra pessoa fazer o reconhecimento, disse que ele já estava jogando as peças de som dentro do veículo dele e se mandou. O que a polícia veio me falar foi o seguinte, eu estou correndo atrás, passei quase uma semana faltando trabalho, infelizmente. Então em outras palavras, ele deu um balão na polícia? Dei um balão na polícia, para dizer uma coisa, eu fui assaltar duas vezes, tanto na rua como dentro da central de Fragantes. Então você espera naturalmente que isso seja resolvido o mais rápido possível? Mais rápido possível, porque uma coisa que era para ter feito na mesma hora o delegado, ter mandado uma viatura diretamente, recolher o material que foi entregue inapropriado, ele não fez isso. A gente até conversou no local, conversou com os policiais que a gente iria lá no local, mas o mesmo delegado falou, não rapaz, o rapaz está numa festa de casamento. E aí, não foi, não mandou nenhuma viatura, né? E a mulher... Também não lhe mandou o convite. E não me mandou o convite. Situação complicada, nós esperamos que esse imbróglio seja resolvido o mais rápido possível. Marcos Cardoso para o Rota do Dia, a realidade da Selva de Pedra. Marcos Cardoso para o Rota do Dia, a realidade da Selva de Pedra.